O sujeito é o termo a respeito do qual se dá alguma informação. Pois bem, o predicado nada mais vai ser do que a informação propriamente dita que se dá a respeito do sujeito. Então nós temos aqui a definição de predicado, é a informação que temos ou damos a respeito do sujeito. O predicado é a informação propriamente dita que se dá a respeito do sujeito. E aí eu tenho as orações, sujeito, verbo, cumprimento do verbo, com uma oração simples, essa aqui do quadro. Síndico, multou, culpados, onde eu tenho aqui o sujeito, o verbo e o cumprimento do verbo. Como é que eu acho o sujeito? Achando o verbo. O verbo é multou. Está aqui o verbo, eu faço a perguntinha para o verbo. Quem é que multou? Síndico. Está aqui. Então isso aqui é o sujeito. O que vem depois, neste caso, é o complemento do verbo multar. Então eu tenho aqui o que seria o objeto direto, digamos assim, muito fácil. Faço a pergunta, acho o verbo, faço a pergunta para o verbo, a resposta está de síndico. E vou analisando os termos aí. Tudo bem, achei de uma maneira muito fácil, porque eu tenho aqui uma oração simples. O problema, pessoal, é quando eu tenho aí uma oração mais desenvolvida. Então essa oração aqui que vocês viram, simples, síndico, multou, os culpados, ela pode ser aí, eu posso acrescentar outros termos nesta oração. E aí eu já começaria acrescentando estes termos aqui. O síndico multou os culpados. Então eu acrescentei aqui uma palavra e aqui uma outra palavra. Aqui eu acrescentei a palavrinha o e aqui eu acrescentei a palavrinha os. Aí eu tenho que ver essas palavras, com que termo elas se relacionam. Este o se relaciona com a palavra síndico. Os culpados, este os aqui, se relaciona com a palavra culpados. Então eu já acrescentei outros termos nessa oração. Como é que eu vejo qual é o sujeito aqui? Acho o verbo, faço a pergunta para o verbo e descubro qual é o sujeito. Quem é que multou os culpados? O síndico. Então eu tenho aqui o sujeito. Mas agora o sujeito está aí com outro termo. E aí eu tenho depois aqui o complemento do verbo, que é o objeto direto, mas com um termo a mais. Multou os culpados. Então a oração está aí se desenvolvendo, digamos assim. Aí na próxima oração o que eu tenho? Uma outra oração que tem a ver com aquela primeira, porém com outros termos. Agora eu já tenho um o aqui, tenho um os aqui e tenho um outro, tenho um aqui no final. Ontem. Então ficou. O síndico multou os culpados ontem. Como é que eu acho aí o sujeito? Achando o verbo. O verbo está aqui. Quem é que multou? O síndico. O sujeito está aqui. Multou quem? Os culpados. O objeto direto, que seria também o complemento do verbo, o complemento verbal. Aí tem um outro termo aqui. Quando? Ontem. Esse termo aqui se relaciona com o sujeito? Ou se relaciona com outro termo aqui dentro da oração? Se relaciona com o verbo multar. Multou o quando? Ontem. Multou quem? Os culpados. Então eu já tenho aqui, pode-se dizer que isso aqui é um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial. Porque ele está junto do verbo. Ele se relaciona com o verbo. Mas enfim, qual é o sujeito? O sujeito é o síndico. Tudo que sobra é o predicado. Então tudo isso aqui, pessoal, é o predicado. Porque é a informação que eu estou dando aí a respeito do sujeito síndico. O síndico, no caso. Então já estamos aí, né, desenvolvendo ainda mais a oração que começou lá de uma maneira bem simples e pequena. Acrescentando outros termos aí. Observem aqui. Olha a oração. Eu acrescentei outro termo, outros termos a mais. O síndico do prédio multou os culpados ontem à noite. O verbo está aqui. Faço a perguntinha para o verbo. Quem é que multou? Agora, o que eu obtenho como resposta? O síndico? Não. Eu obtenho como resposta o síndico do prédio. Tudo isso que eu tenho como resposta. Então tudo isso aqui é o sujeito. Agora viram que o sujeito foi aumentando. Acrescentei outro termo. Acrescentei outro termo. Observem que esse O se relaciona a síndico. Essa palavrinha aqui, esse termo do prédio, se relaciona a síndico também. Eles têm um nome. Isso aqui tem um nome. Isso aqui tem um nome. Tem uma classificação na análise sintática. Mas agora eu obtive como resposta o síndico do prédio. Então tudo isso aqui é sujeito. Multou os culpados. Continua sendo o complemento do verbo. Ou o objeto direto. E aí eu tenho outro termo aqui. Ontem à noite. Que dá uma ideia de tempo. Então esse termo todo aqui também se relaciona aqui com o verbo multar. Multou quando? Ontem à noite. Também tem uma classificação aí dentro da oração. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso aqui que vocês estão vendo? Que a oração vai se desenvolvendo com termos que se relacionam aí ou com o nome ou com o verbo. Como eu estava falando aí para vocês. O que é sujeito e o que é predicado? Quem é que multou? O síndico do prédio. Isso aqui tudo é sujeito. O restante, a informação que eu dou a respeito do sujeito, a gente chama de predicado. Então tudo isso aqui, pessoal, vai ser o predicado. Porque é a informação que eu dou a respeito do sujeito, o síndico do prédio. Tudo que eu falo a respeito do sujeito, toda a informação que eu dou a respeito do sujeito, é o predicado propriamente dito. Então eu tenho uma oração aqui. No dia seguinte, de madrugada, bem cedo, Vicente, no seu cavalo pedrez, galopava na estrada. Vocês conseguem localizar aqui o que é sujeito e o que é predicado? Não é tão difícil assim. Já tem uma oração aqui bem desenvolvida com outros termos, mas esses termos se relacionam aí ou com o nome ou com o verbo. De modo que eu posso localizar o verbo, fazer a pergunta para o verbo, localizar o sujeito e depois localizar o predicado. Por quê? Por que eu posso fazer isso? Isso aqui é muito importante que vocês tenham em mente na cabeça de vocês. Um, dois, três. Comecem a gravar isso já que vai ser aí, vai ser muito bom para vocês no nosso, a respeito do nosso curso aí, de análise sintática. As orações na língua portuguesa, pessoal, elas têm aí sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Essa é a ordem direta dentro da oração da língua portuguesa. Ela se desenvolve com sujeito, verbo, complemento do verbo e o adjunto adverbial. Então eu tenho aqui sujeito, termo 1, verbo, termo 2, complemento do verbo, termo 3 e adjunto adverbial seria aí o termo 4. Essa seria a ordem direta na língua portuguesa. Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Está aqui. O síndico multou os culpados ontem. Dá para ver que eu tenho o termo 1, termo 2, termo 3, termo 4. Onde o termo 1 é o sujeito, termo 2 é o verbo, termo 3 é o complemento do verbo e o termo 4 é o adjunto adverbial. Vocês já sabem localizar o sujeito. Localiza primeiro o verbo. Quem é que multou? O síndico. Então o síndico aqui é o sujeito. O restante, o que sobrou, tudo o que sobrou, é o predicado. Mas gravem isso aqui. Sujeito, verbo, complemento do verbo, adjunto adverbial. Termo 1, sujeito. Termo 2, verbo. Termo 3, complemento do verbo. Termo 4, adjunto adverbial. Por que a gente na hora de ver o que é sujeito e o que é predicado se sente atrapalhado? Porque esses termos, pessoal, não é de ser trocados. Eles podem ser colocados em outras posições. Mas eles vão continuar sendo sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Continua sendo sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Só que eu posso trocar esses termos, sem problema algum. Observem aqui. Aqui eu tenho o adjunto adverbial colocado na primeira posição, mas ele continua sendo o termo 4. Continua sendo adjunto adverbial. Não é a posição, não é que ele virou a adjunta adverbial e aqui ele virou o sujeito. Não, eu posso pegar o adjunto adverbial e colocar no início da oração. Isso é muito importante que vocês vejam. Então eu vou dizer, ontem o síndico multou os culpados. Observem que é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. A diferença é que eu peguei o termo 4, que é o adjunto adverbial, e coloquei no início. Eu coloquei ontem. Eu posso dizer na ordem indireta que a gente chama. Ontem o síndico multou os culpados. Adjunto adverbial, sujeito, verbo e complemento do verbo. E eu posso, além disso, pegar esse termo ontem aqui, pessoal, e colocar no meio da oração. Não é que ele virou agora o verbo. Não, ele continua sendo o adjunto adverbial. Mas a posição dele agora é aqui, no segundo lugar. Mas é o adjunto adverbial, de número 4. Sem problema nenhum. Então eu vou falar. O síndico, ontem, multou os culpados. Tem várias maneiras de eu colocar aí os termos dentro da oração. A ordem indireta é essa. 1, 2, 3, 4. Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Mas eu posso trocar. Eu posso colocar no início, posso colocar no meio. E tem outras possibilidades aí também. Copiem isso aqui. Vejam como é que funciona isso aqui. Análise sintática é isso aí, pessoal. Vê como é que os termos se relacionam aí uns com os outros. De modo a formar uma oração que tenha sentido. Tá? Copiem isso aqui. Deem um stop. Vejam aí como é que funciona. Vejam, apercebam que eu posso trocar os termos. Colocando um aqui e o outro depois. Aqui eu coloquei o sujeito aqui, ó. O síndico, o síndico, no caso. Multou é o verbo, né. E aqui, cumprimento do verbo, os culpados. Eu coloquei o adjunto adverbial no início. Aqui ele tá no final. Aqui ele tá no meio. Esses termos, eles são deslocáveis aí, digamos assim. Isso vai ser muito importante que vocês percebam na hora de poder aí fazer a análise sintática. Tá ok, pessoal? Então eu tenho aqui, ó. A noite, logo após a reunião, o síndico do prédio multou os culpados rapidamente. Observe que eu tenho o termo 1, onde é que tá? Eu vou fazer aqui a pergunta pro verbo. Multou. Quem é que multou? O síndico do prédio. Tá aqui, eu obtenho o termo 1, que é o sujeito. Os culpados, o termo 3, que é o cumprimento do verbo. Aí eu tenho aqui, rapidamente, que é o adjunto adverbial, termo 4. A noite, termo 4, de tempo. Logo após a reunião de tempo também. E é o termo 4. Não precisa ser exatamente um adverbo com a palavra sua. Pode ser um termo que dá aí uma ideia de tempo, de modo, de lugar. Enfim, esse termo 4 aqui, pessoal, ele vai incomodar bastante vocês, porque ele pode estar em qualquer lugar dentro da oração. Por isso que fica difícil a gente achar aí o sujeito ou o predicado. Mas não vai ficar se vocês procurarem primeiro o verbo, fazer a perguntinha pro verbo, e a resposta aí que vocês obtiverem vai ser aí o sujeito. E aí, tomar cuidado com os adjunts adverbiais, pessoal, que pode estar em qualquer lugar dentro da oração. Copiem isso aqui e vejam como é que isso funciona dentro da oração aí, tá? Então, pessoal, numa oração do tipo, hoje, os deputados e senadores do PT, durante um almoço em Brasília, reuniram-se, né? Aqui é um ponto, né? Reuniram-se. Eu tenho aqui uma oração. Como é que eu vou descobrir, qual é o sujeito desse verbo, uma vez que os termos podem estar aí todos deslocados. Não vai ser sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4, tá? Eu vou procurar, num primeiro momento, o verbo, né, pessoal? Eu vou procurar, num primeiro momento, o verbo. Então, qual é o verbo? Tá aqui o pontinho de novo. O verbo é reunir, tá aqui. E eu vou perguntar quem é que se reuniu, né? O que que eu vou obter como resposta? Os deputados e os senadores do PT. Todos eles se reuniram. Então, eu tenho aqui um sujeito composto, porque deputados é o núcleo do sujeito e senadores também é o núcleo do sujeito. Olha o tamanho do sujeito, é um sujeitão, né? Os deputados e senadores do PT. Se eu fizer a perguntinha quem é que se reuniu, eu tenho como resposta os deputados e senadores do PT. Então, isso aqui é um sujeito. Um sujeito composto por quê? Porque tem um núcleo, deputados, e um núcleo, senadores. Dois núcleos, tá? Tudo que não é sujeito, aqui é predicado. Então, eu tenho como predicado aqui, pessoal. Quer ver? Observe. O que que eu tenho como predicado aqui? Tá aqui, ó. O que que eu tenho como predicado? Aqui é o pontinho, né? Hoje, durante um almoço em Brasília, reuniram-se. Isso tudo é predicado, uma vez que o sujeito é essa parte aqui, tá? O que tá em preto é um sujeito composto, o verbo é reuniram-se, e o predicado é o que tá em vermelho, uma vez que eu achei aí o sujeito. O que eu não posso fazer é misturar esses termos aqui ao predicado. O sujeito é os deputados e senadores do PT, tá? Então, isso é muito importante que vocês façam, porque senão vocês vão aí se enrolar e se atrapalhar na hora de ver o que que é sujeito e o que que é predicado, tá? Então, tá aqui, pessoal. No dia seguinte, de madrugada, bem cedo, Vicente, no seu cavalo pedreiro, galopava na estrada. Ah, como é que eu faço aí? O que que eu tenho que fazer pra descobrir, né? O verbo tá aqui, galopava. Quem é que galopava na estrada? Olha aqui a resposta, muito simples. Tá aqui, Vicente. Então, Vicente é o sujeito. Se Vicente é o sujeito, não é sujeito composto, não tem nenhum termo junto com ele, o resto tudo é predicado. Tudo que tá em preto aqui é o predicado dessa oração, tá, pessoal? Então, não é tão difícil assim. Ó, sujeito é quem é que galopava. Pergunta que eu faço. Vicente, Vicente é o sujeito. Predicado é tudo o que sobra. O restante vai ser aí o predicado. Pois então, pessoal, o que que é predicado? É parte da oração que informa algo sobre o sujeito, tá? Eu espero aí ter nos ajudado. Não é tão difícil também. Só tem que prestar muita atenção na hora de ver o que que é predicado, o que que é sujeito. Porque os termos podem estar aí na ordem inversa ou na ordem indireta. A direta é termo 1, termo 2, termo 3, termo 4. Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial pode estar trocado, sujeito pode estar trocado, tá? Então tem que prestar atenção na hora que tá fazendo aí a análise sintática pra descobrir os termos da oração nessas posições que podem estar aí invertidas, tá ok? É isso aí.